Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palestra TV e hoje, né, depois de algum tempo sumido aí sem aparecer, só colocando imagens e outros tipos de vídeos hoje vim aparecer aqui pra vocês por um motivo muito especial então eu vou pedir pra você já deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Bom, seguinte, informação do dia, ela é oficial, está no site da FIFA então que todos os nossos rivais reclamem lá também no site da FIFA já que eles fazem aquela brincadeira idiota e sem nexo nenhum referente ao nosso Mundial então a FIFA agora comprovou no próprio site dela, está lá eu vou deixar o link aqui no vídeo na primeira descrição pra vocês assistirem então está provado lá no site da FIFA que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial então agora aproveita esse momento aí, vão lá, copiem, né, marque a gente lá nas redes sociais marca os amigos pra tirar sarro e provar pra todo mundo que é o que a gente já sempre soube, né uma informação que a gente já sabe há muitos anos e agora ela está 100% comprovada, beleza? então é isso aí, tamo junto, forte abraço e avante palestra! tchau! Tchau.